Se há um lugar com mais energia Quero que me digas hacerme favor Lugar para refrescar del calor Para passear de noche o de día Uma verdadeira psicoterapia Para a cabeça e para o coração Lugar que milena de emoção E que certamente me faz muito bem Eu te invito, vim também A caminando na orilla do malecão A caminando na orilla do malecão A caminando na orilla do malecão A caminhar É lá horrível É o malecão É puta galinha Zona em choroní Miraflores de Lima ou de Panamá Sempre na mar ou de Choculeva E Guiba fui donde eu transcedí É lá rambla mucho me divertí Pero nada compara con Matatlan Também no o vilo de Xolotlan O un dia de sore em Rio e Janeiro E lá nas velas de todas é Sabanero Eu te invito venga também A caminhar É lá horrível do malecão 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 Música A caminar en la orilla del malecón 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 A caminar en la orilla del malecón